Eu aprendi com o mestre dos mestres que a arte de pensar é o tesouro dos sábios. Eu aprendi também um pouco mais, eu aprendi a pensar antes de reagir, aprendi a expor e não impor as minhas ideias. Aprendi a entender que cada pessoa é um ser único no palco da existência. Eu aprendi com o mestre da sensibilidade a navegar nas águas da emoção. Aprendi a não ter medo da dor, a procurar um profundo significado para a vida. E perceber nas coisas mais simples e anônimas se escondem os segredos da felicidade. Eu aprendi com o mestre da vida que viver é uma experiência única, belíssima, mas é brevíssima também. E por saber que a vida passa tão rápido, eu sinto necessidade de compreender as minhas limitações e aproveitar cada lágrima, cada sorriso, sucesso e fracasso como uma oportunidade preciosa de crescer. Eu aprendi com o mestre do amor que a vida se faz em letras. A primavera se faz em flores, uma pintura em cores. Eu aprendi com o amor a calma e a emoção, tranquiliza o pensamento e incendeia a motivação. O amor também rompe obstáculos intransponíveis e faz da vida uma agradável aventura, sem tédio, sem angústia ou solidão. Por tudo isso, Jesus Cristo se tornou para mim um mestre inesquecível. Gente bonita, gente querida, gente legal. Tá na boa, tá legal, tá no ar o Comando Popular. Comando Popular Comando, Comando Popular Comando Popular Comando Popular Tô lá boa, tô legal, tô no mais alto, eu tô aqui na Guararé. E você que é muito mais importante, minha gente amiga, minha gente bonita, eu sou o Jonas Filho, desde pequenininho. E você que é muito mais importante. Olha, é o seguinte, hoje é segunda-feira, o Dia Internacional da Preguiça. Você já aí, nesse Brasilzão, nesse mundão de Deus adentro, nos brindando com a agradabilíssima presença, audiência de vocês. A gente tá aqui pra apresentar mais um programa pra você, do jeito que você gosta, mais um Comando Popular. A nossa produção, hoje é com a Alexandra, que já foi minha produtora em outrora. Tá aqui, né, a Daniela precisou sair, a Alexandra tá aqui na produção. O pessoal tá agitado aqui, né. O nosso convidado de hoje é o professor Chiquinho, o vereador professor Chiquinho, nosso convidado de hoje. O Ronderei tá aqui nas imagens, já com a câmera virada pro professor Chiquinho. Na suíter tá o Iverton, Nairon, ou é Nairon o nome desse cara? Nairon, né. Ele tem um nome meio estovoscópico, né. E no Master, o Eric Rombro. Nosso querido, nosso querido Pini tá aí também. Colocando esse pagode aí, ó. Coloca aí, Pini, quero ver aqui. Coloca a linha nas máquinas, Pini, eu quero ouvir. Eu quero ver, inundar esse caixão de audiência, esse Nordeste do Brasil de audiência. Coloca a linha nas máquinas aí. Gente, é o seguinte, falei pra você, nós estamos recebendo hoje o professor Chiquinho. Ele já foi secretário de Assistência e Desenvolvimento Social. E hoje ele assumiu uma cadeira na Câmara Municipal, no nosso Legislativo. Ele sabe o seu primeiro mandato como vereador e vai conversar com a gente hoje, né, sobre os seus projetos, com a nossa Caxias. Professor Chiquinho, tudo bem contigo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Jonas. Boa tarde. Prazer. Prazer todo meu, prazer estar aqui no Comando Popular hoje, pra gente conversar um pouquinho aqui a respeito do que nós pensamos na Câmara Municipal de Caxias. E quero parabenizar também pela introdução do programa, né. E lembrou-me muito bem o lema da nossa campanha, né, nossa prioridade são as pessoas. Nós trabalhamos sempre desse jeito, colocando as pessoas em primeiro lugar. Porque, de fato, é o que um representante do povo deve fazer, colocar os interesses da população em primeiro lugar. E a população de Caxias, essas pessoas maravilhosas, realmente sempre foram o foco do nosso trabalho, quando o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, e não será diferente agora, estando na Câmara Municipal de Caxias. Boa tarde. Professor, me fala um pouco sobre a tua vivência política. Jonas, eu, quando aluno ainda na rede pública, desde a escola César Marques, depois da escola César Marques, a escola Aloysio Azevedo e, por fim, na universidade, eu sempre tive à frente das questões políticas, né. Eu sempre entendi, mas de muito cedo mesmo, que as pessoas precisavam se organizar e essa organização fosse de forma a lutar pelos seus direitos. Então, dentro da escola do ensino fundamental, que eu tinha já essa percepção, não de política partidária, mas de política de liderança, que é de onde surgiu a política partidária no mundo inteiro, né. Surge da política de liderança. E foi aí, eu fui vicentino, ou melhor, sou vicentino, sou membro da Sociedade São Vicente de Paulo, o único maranhense que está como vice-presidente do Conselho Nacional do Brasil, da Sociedade São Vicente de Paulo, fui convidado a ser vice-presidente e fiquei durante quatro anos como vice-presidente, mas desde os meus 16 anos que sou vicentino, membro de uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, muito séria e que trabalha no país inteiro. Bom, o Alexandre, professor, preste atenção, me diga uma coisa, qual é a sua maior dificuldade? O senhor teve, o senhor teve aí, me parece que 12 anos para chegar até o Legislativo, não foi? É, exatamente, foram três candidaturas, três tentativas, né, por conta justamente... A dificuldade, Jonas, de você, é você conseguir convencer as pessoas do que você é capaz de fazer por elas, entendeu? Eu acho que seja isso. Eu nunca culpei nenhuma das outras três candidaturas que não deram certo, que não logrei êxito, né, que não fui eleito. Eu nunca culpei o fato, a população, isso aqui, não, nunca. Eu sempre digo, dizia e digo o seguinte, é porque eu não tive competência suficiente para mostrar ou demonstrar às pessoas do que sou capaz de fazer como liderança. Então, como eu não conseguia fazer isso nas campanhas, as pessoas não se convenciam, logo não votavam no professor Chiquinho. Então, como secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, aí nós começamos a desenvolver um trabalho diferenciado, né, eu já digo para vocês, eu não sou a favor do assistencialismo, não sou, e justamente trabalhando para as pessoas dentro da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, nós nos importamos muito mais com a questão da formação continuada do cidadão para que ele se preparasse para o mercado de trabalho. E fazendo isso, tanto na zona urbana quanto na zona rural, as pessoas começaram a perceber o potencial que nós temos de trabalhar, de organizar, de priorizar, de planejar e de pôr as coisas em prática. E a partir daí, o nome do professor Chiquinho começou a se espalhar na cidade inteira e aí nós começamos a discutir política partidária durante a campanha. Eu te pergunto o seguinte, o senhor tentou tantas vezes, como é que está sendo trabalhar na Câmara Municipal em plena pandemia dessa aí? Pois é, Jonas, aí tem até, de certa forma, uma frustração para nós, porque eu sempre assisti às sessões da Câmara, o tempo eu conversava com um colega vereador e sempre achei muito bonito os embates, porque eu acho importante que você debata um determinado assunto, tenha um embate político para que você chegue a um denominador. E você hoje não pode fazer, porque o Parlamento hoje, ele não está funcionando como antigamente. Pelo fato da pandemia, nós tivemos que nos afastar, nós tivemos uma sessão presencial muito boa, parabéns a todos os colegas que estavam lá presentes, 19 vereadores presentes. Mas, hoje eu sinto essa frustração, porque tem muitos assuntos a serem tratados na Câmara Municipal e que a gente não consegue estar tete a tete com os colegas para discutir. Então, a gente se sente um pouco frustrante. Aliás, toda a população brasileira hoje, por conta dessa questão do vírus, sente um pouco fragilizada toda a questão social, de trabalho, de convivência com as pessoas. E não é diferente isso na Câmara Municipal. Mas, a medida do possível, do que está dando para a gente trabalhar, estamos fazendo sim. Qual é a importância do trabalho de um vereador para a comunidade? Jonas, o parlamentar, em todos os níveis, nós temos três níveis de parlamento, nós temos aí o municipal, Câmara de Vereadores, o estadual, a Câmara de Deputados Estaduais e a Câmara de Deputados Federal. São três níveis. O parlamentar, ele é importante. Muita gente diz que a função do vereador é fiscalizar o poder público, mas ele vai muito além disso. Fiscalizar a população inteira também pode fiscalizar e deve fiscalizar. Deve fiscalizar. Mas, a visão de um parlamentar tem que ir além da fiscalização. Ele tem que propor, ele deve sugerir, ele deve escrever a percepção que ele tem da população, o que a população está precisando. E, em cima daquela percepção, ele desenvolveu um trabalho, não para ele, mas para a população caxiense, no caso, trabalhando aqui em Caxias. E eu devo ainda dizer uma coisa. Por que nós pensamos no gabinete itinerante, que é uma ideia nossa? O gabinete itinerante é para que a gente ande nos bairros, para ouvir a população, para saber as necessidades. E digo, qualquer liderança política, qualquer vereador que vá ouvir a população, ele não consegue resolver todos os problemas, mas ele tem um norte, ele pode planejar e, a partir daquele planejamento, ele pode priorizar. Estando como prioridade, ele está ali à frente do Poder Executivo e dizer, senhor prefeito, o bairro, eu sugeri aqui, o bairro Luísa Queiroz, por exemplo, o bairro Luísa Queiroz é um bairro dessa forma, essa é a condição econômica, esse é o estudo socioeconômico que nós temos lá, essas são as viabilidades que nós temos e o que nós podemos fazer por esse bairro. Então, você levar a proposta, você propor ao Poder Executivo e discutir isso na Câmara com os colegas. Essa é a importância de um vereador, estar à frente da situação, buscando solucionar os problemas para a melhoria da qualidade de vida da população. O parlamentar é muito importante em todas as instâncias. Muita gente não entende por que o deputado federal, que há pouco tempo denegriu a imagem do STF, está passando pela situação que está. Por quê? Porque ele é, além de cidadão, ele foi eleito para ser representante do povo. Como representante do povo, ele não pode agredir um poder como os poderes que são constituídos, que nós temos o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. São três poderes. Então, você não pode atingir um outro poder da forma que ele fez. Ele não é um cidadão como hoje, ele é um parlamentar. Ele deve perceber o que ele está fazendo. E a quebra de decoro ali agora vai levar a uma situação mais séria. Então, você tem que perceber a situação que você está hoje. Essa ideia da Câmara Itinerante, não é isso? Exatamente. Essa ideia é sua? Sim, sim. Eu estive agora na sala de redação nossa ali e o pessoal estava preparando. Essa pergunta eu até disse a eles, olha, assim, tempos pretéritos. As pessoas que já falam nisso são um catatal de tempo, não é? E agora é hora de chegar junto do povo, da comunidade. A Câmara Itinerante já era uma ideia nossa há muito tempo. Como nós não logramos isso das outras vezes, eu ficava naquela ideia mesmo só de, como cidadão, estar ouvindo a população. Guardando a gaveta, né? Exatamente. Quando secretário, nós colocamos à disposição da população, principalmente da zona rural, um grupo de profissionais que iam à zona rural, a assistência social itinerante. Nós íamos na zona rural para dar assistência às pessoas que precisavam tirar a Bolsa Família, que precisavam do NIS, que precisavam de um assistente social, de um psicólogo, de um advogado. Nós íamos à zona rural. Hoje, a gente faz isso com um pouco mais de propriedade. Hoje, como parlamentar, a gente tem como fazer isso pessoalmente, de chegar lá e conversar com a população e ouvir a população. Então, o gabinete itinerante é uma ideia nossa e nós colocaremos em prática. Ainda não começamos, porque certamente a população vai participar e a gente não pode estar aglomerando nesse período, que é um período ruim para nós. O senhor falou do gabinete itinerante, professor Esquinha. O senhor quer dizer, então, que o seu gabinete vai trabalhar também com a ciência social? Sim, sim. As políticas públicas que nós temos hoje, a mais antiga, uma das mais antigas, são as mais fortes, a política pública de saúde e educação. A assistência social, ela é também de fundamental importância, porque pela assistência social, todas as demais políticas, elas transitam, elas orbitam em torno dessas políticas mais antigas. Então, a assistência social, ela envolve educação, ela envolve saúde, ela envolve a questão da infraestrutura. Então, faz-se necessário mesmo que a gente trabalhe essas políticas públicas. Não é o assistencialismo, repito. É uma forma de você dar assistência à população, mediante planejamento e priorização das ações. Depois de tanto tempo entrar, o senhor batalhou bastante, o senhor foi, vamos dizer assim, extremamente, vamos dizer assim, objetivo. O senhor tentou o tempo todo. Eu queria perguntar o senhor o seguinte, o que você acha, professor, esse tanto tempo tentando entrar na política, qual é a tua expectativa ou qual é a expectativa daquele que acreditou, que votou em você, pode aguardar, pode esperar? Nós já começamos, Jonas. A primeira coisa é a gente ter conhecimento de toda a documentação da Câmara Municipal. Eu já tenho lido toda a documentação da Câmara. A gente sabe que tem... Para se inteirar. Para se inteirar. Para se inteirar. Alguns precisam ser revisados, porque já estão vencidos, né? Alguns colegas, eu e mais alguns colegas, estamos nos preparando para isso, para começar a fazer o estudo. Já conversei com o prefeito a respeito do estudo dessa documentação e da disponibilidade de funcionários, das secretarias, afins, principalmente saúde, educação, infraestrutura e assistência social, para que a gente estude esses documentos e possa fazer a revisão que é necessária. Porque, se não for feito, o município pode se atrapalhar com relação a alguns projetos, principalmente a construção de casas populares. A gente sabe que muita gente ainda mora em casa de taipa, né? E são em condições insalubres. No período deste inverno é difícil. Muita gente... Chovendo muito? Chovendo muito. Casas cobertas de palha ainda. Mesmo que as casas de telha, mas a água, o barro, com a água amolece com facilidade. E a gente pretende substituir. E tem um programa do governo federal chamado Minha Casa Verde Amarela, que substituiu o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa que vem justamente para suprir essa necessidade. Porém, essa documentação, ela precisa estar em dia e a gente pretende o mais breve possível começar a trabalhar isso. Exatamente. Porque também é de responsabilidade da Câmara. É de responsabilidade nossa. E a gente não pode se eximir. Hoje mesmo, conversando com o cidadão, diz assim, professor, dá para você fazer isso e acompanhar a gente? Não. Eu costumo dizer, população, o vereador faz o papel dele por obrigação, não é a favor. Eu não vou estar fazendo isso porque eu estou fazendo um favor à população caxiense, de forma alguma. Eu sou um servidor público eleito pelo povo. A diferença é que eu sou empregado do povo e não empregado do prefeito. Essa é a diferença. Mas eu sou um servidor público. Minha obrigação é servir. Então, o cidadão, quando vai conversar comigo, ele não vai pedir favor ao professor Chiquinho. Ele vai pedir a atuação do professor Chiquinho como vereador. E se ele pensa que vai pedir o favor, eu mesmo corrijo. Eu digo, não, não estou fazendo favor para você. Eu estou fazendo a minha obrigação como servidor. Essa é a obrigação de um político. O político tem que estar à disposição da população. Ele não pode estar à disposição dos interesses dele. O tempo que ele tem, que é o horário de serviço, ele tem que estar à disposição da população. Vocês estão ouvindo a gente conversando aqui com o professor, vereador Chiquinho. A gente vai sempre ter falo comercial. Não sai daí não, volto já já com muito tudo para você que merece muito mais. Tchau. 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 Muito bem, estamos de volta, esse é o seu Comando Popular, eu sou o Jonas Filho, aí você que é mais importante. Ao meu lado aqui o professor, vereador Chiquinho. Professor, algumas pessoas fizeram perguntas para o senhor, pessoas, nossos espectadores nas ruas, eu gostaria que o senhor respondesse, mas antes disso, eu queria que você me explicasse que eu não entendi ainda muito bem a questão da data, que vai haver uma Câmara itinerante. Disse aqui o presidente da Câmara, Teodoro Aragão, quando esteve aqui. No seu caso, é o seu gabinete, o vereador Chiquinho, que é itinerante. É, exatamente. Essa, na verdade, já era uma proposta que acompanhou toda a campanha do professor Chiquinho, viu, e ainda está hoje nas redes sociais, em nossas redes sociais, as propostas. E uma delas é justamente o gabinete itinerante. A Câmara itinerante é o trabalho do Legislativo, são todos os legisladores, os 19 vereadores presentes vão ser convidados para estar em determinado bairro discutindo ações e a população também, para que a população também assista os parlamentares discutindo, ver como é que o funcionamento da Câmara, né, quando está discutindo um determinado assunto. O gabinete é uma coisa mais pessoal, né, cada vereador tem um gabinete. Quando eu digo gabinete itinerante, eu digo eu, professor Chiquinho... O seu staff, a sua estrutura vai até... Com assessor, exatamente, com os assessores, convidar uma população de um determinado bairro a comparecer em um auditório, por exemplo, e nesse auditório a gente discutir os problemas daquele bairro, especificamente daquele bairro, ou de um povoado a que a gente se deslocar. É diferente, o gabinete itinerante, proposta do professor Chiquinho e tem a Câmara itinerante que eu, mas todos os colegas vereadores, como já disse o presidente da Câmara, o vereador Teodoro. Agora está bem explicado. Professor, o senhor vai responder a pergunta da população? As perguntas da população? Então coloca na tela a primeira pergunta aí. Boa tarde, meu nome é Dária, vereador, eu gostaria de saber se o senhor tem projetos disponíveis para concursos preparatórios, para aquelas pessoas que não têm condições de pagá-las. Certo, olha, é interessante, ela colocou isso bem no começo do programa, eu falei. Um dos maiores investimentos nossos, como secretário, foi contratar empresas reconhecidas na formação profissionalizante, como o Senac, Sede, Sebrae, para que esses jovens que não tinham, ou melhor, precisavam aprender alguma coisa para poder entrar no mercado de trabalho. Então, esse já foi colocado ainda como secretário de assistência social. Como vereador, essa é uma proposta mais abrangente, porque não é uma determinada secretaria. Um vereador, ele trabalha uma política de todas as secretarias. Então, a gente consegue fazer isso. E você oportunizar um jovem a se preparar para o mercado de trabalho é essencial em qualquer município. Então, pode ter certeza, a jovem que fez a pergunta, nós temos um projeto pronto para isso, para apresentar, para ser apreciado pelos colegas, até porque mexe com o recurso público. E lembrando que vereador não é o executor, não sou executivo, não sou o prefeito. Eu faço parte da legislação, de quem está lá para escrever o projeto, para debater, para discutir e para aprovar ou não um determinado projeto. Mas é um projeto que está pronto e é um projeto que será apresentado e que é viável para o município castiense. A preparação do jovem para adentrar o mercado de trabalho ou então numa universidade, que são os cursinhos pré-vestibulares preparatóis para pessoas de baixa renda. Vamos à segunda pergunta, o professor Chiquinho. Coloca na tela. Boa tarde, me chamo Jéssica. Eu gostaria de saber, vereador, se você tem alguma proposta em questão de leitura, fazer alguma biblioteca pública em Caxias? Biblioteca pública. Nós já tivemos exemplo de biblioteca pública aqui em Caxias. Aqui temos o farol, o farol do saber, o farol da educação, mais ou menos isso que foi feito pelo governo do estado há alguns anos, não me recordo quando. Mas a biblioteca, nós temos um exemplo de biblioteca comunitária que é feita na Associação do Bairro Salubro, que tem a participação do professor Chiquinho, que hoje lá eu estou como membro da associação e lá tem uma biblioteca comunitária, onde a comunidade trouxe os livros, nós organizamos o espaço e isso já foi feito há cerca de quatro anos atrás, já vem funcionando essa biblioteca comunitária. Eu, como professor, não posso me eximir e sei disso, sei o quanto é importante. Porém, tem um detalhe. Nós temos aqui em Caxias algumas bibliotecas, alguns acervos que precisam ser um pouco mais explorados também por nossos alunos, como o da UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão e outros. Aí você ter uma biblioteca pública, no momento agora, se pensar na biblioteca pública, a gente dá um passo a mais, uma biblioteca maior, mas que seja uma biblioteca centralizada. Porque, sinceramente, eu sou muito franco em lhe dizer, Jonas, não tem como a gente fazer isso em todos os bairros, não tem como a gente ter uma biblioteca em todos os bairros. Mas tem condição, sim, do município de Caxias ter uma biblioteca central para que os jovens tenham acesso. Lembrando que hoje você tem um acervo, além do acervo físico, você também tem a questão da tecnologia, de você poder fazer pesquisa utilizando os computadores. Muito bem. Terceira pergunta para o professor Chiquinho. Boa tarde, meu nome é Marcos. Professor Chiquinho, eu queria lhe fazer uma pergunta. Para melhorar mais Caxias, para dar mais emprego aos jovens, você tem alguma ideia sobre isso ainda? Você foi um ótimo secretário. Agora vamos ver como é que você vai ficar como vereador. Marcos, boa tarde. É uma pergunta, a pergunta que você me fez é que sempre inquieta, nos inquietou muito no município de Caxias, nós temos um estudo socioeconômico do município, eu vi e a gente observa e sente na pele a quantidade de pessoas em idade produtiva que estão desempregadas justamente por falta de espaço no mercado de trabalho. Aqui em Caxias a gente vê uma das condições aqui. Quando o prefeito Fábio Gentil, após a duplicação da BR-316, fez algumas melhorias, aí eu cito para você, a Praça da Chapada, Mirante da Balaiada, a iluminação da BR-316 que tornou-se uma avenida, observe o que aconteceu. Em todos esses lugares surgiram empregos. Hoje, a Praça da Chapada, que era um ambiente esquecido, no entorno da Praça da Chapada gerou-se muitos empregos ali naquelas mediações. Assim aconteceu também com a Memória da Balaiada e aqui também na avenida que hoje é a BR-316. Então, o que a gente pensa? Para que você traga, atraia empresas, para que essas empresas possam crescer dentro do município e gerar emprego e renda, você precisa melhorar o ambiente. Então, há necessidade. Nós sabemos que o prefeito Fábio Gentil já tem feito muito com isso, com relação ao município de Caxias, mas nós temos que perceber que precisamos fazer mais. Aí, eu cito aqui, a BR-316, após o retorno ali, para quem vai para o lado do bairro Ponte, Salobo, ainda não é duplicada. Eu acredito que, se a gente consegue uma duplicação dessa com o governo federal, porque não é obrigação do município, é uma obra federal, a gente consegue também expandir aquela área para que outras empresas sejam atraídas por conta do fluxo na BR-316, para que esses jovens tenham oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Então, o que eu penso é que a gente precisa justamente melhorar essa ambientação do município para que os empresários possam enxergar a possibilidade de vir para Caxias e aqui ganhar dinheiro. O empresário, pensando assim, ele vai, à medida que trouxer a sua empresa, abrir emprego à população caxiense. Então, Caxias tem, sim, condição de fazer isso e nós pensamos nisso e é uma das propostas que nós fizemos em campanha, melhorar o município de Caxias para atrair empresas para cá. Claro, sempre lembrando que esse é um trabalho do executivo e nós estamos no legislativo para apoiar e ajudar a incrementos desse município de Caxias. Muito bem, professor Chiquinho, essa agora é a quarta pergunta da nossa população. Boa tarde, meu nome é Maria Jesus, trabalhei por 32 anos na Câmara Municipal e hoje saí porque me aposentei. Então, vereador Chiquinho, eu gostaria de saber quais são os objetivos que você tem de desenvolver com esse povo que está precisando de trabalho. Dona Maria de Jesus, observem bem, o telespectador, que as quatro perguntas todas giram com relação ao emprego e essa é a preocupação fundamental hoje no país inteiro. Hoje nós temos cerca de 14 milhões de brasileiros desempregados, é muita gente. A pandemia, infelizmente, ela potencializou essa questão do desemprego e muita gente tem perdido vaga no mercado de trabalho justamente porque diminuiu a receita dos municípios, os municípios arrecadam menos, os empresários vendem menos e, consequentemente, demitem as pessoas que estão trabalhando com ele. E essa é uma preocupação eminente porque, com o desemprego, vem consequências que são graves e você pode ter certeza que isso já vem sendo feito. Quando eu falei agora há pouco de alguns documentos que a gente precisa ser revisto, precisa ser reformulado, a gente pensa, por exemplo, em trazer alguns projetos do governo federal para ser implantado no município de Caxias, como, por exemplo, minha casa verde e amarelo, em modelo de substituição. Dessa forma, a gente traz recursos para o município e emprega pessoas. E a preocupação, essa sua preocupação e a preocupação de todos que fizeram a pergunta até agora, é a preocupação de todos os meus colegas vereadores. A geração de emprego e renda, que impacta, tem um impacto social em todas as outras políticas, em todas, a segurança pública, infraestrutura, saneamento, educação, saúde, elas são impactadas por conta da geração de emprego dentro de uma cidade, de um estado e de uma nação. Mas você pode ter certeza absoluta que nós estamos focados nisso. Vamos para a quinta pergunta, então, não é isso? Quinta pergunta, professor Chiquinho. Boa tarde, meu nome é Ramon José. Vereador, nessa pandemia do coronavírus, qual a situação de saúde melhor para Caxias? Olha, com relação a essa pandemia, eu lembro que no início da pandemia, como as coisas estavam começando, nós conhecemos muito pouco, ainda se conhece pouco sobre o vírus, não tem muita coisa a se aprender sobre ele. Mas eu ia para as ruas, eu pegava o microfone e fui às ruas, algumas vezes, sou formado, eu tenho uma formação acadêmica em Biologia, pela Universidade Estadual do Maranhão. O pouco conhecimento que eu tinha, que eu lia, eu levava às ruas um carro de som, eu pegava o microfone, ia no carro de som, pedia à população que respeitasse as normas do Ministério da Saúde com relação ao uso de máscara, à higienização das mãos, ao distanciamento social. Nesse período em que nós estamos hoje, por incrível que pareça, poucas pessoas sabem, mas nós estamos numa situação de pandemia mais séria do que nós estávamos no começo, muito mais séria do que nós estávamos no começo. As pessoas foram se acostumando, acho que seja isso, foram se acostumando e foram deixando de lado os cuidados. E agora nós estamos vendo aí os hospitais cheios, pessoas doentes, pessoas em estado grave. E a nossa atuação como parlamentar continua sendo de respeitar e pedir à população que respeite. Nós não temos muito o que fazer diretamente como pessoa, como cidadão, chegar lá para resolver. Não tem muito o que a gente fazer. O que mais que a gente pode fazer é pedir à população o distanciamento. É uma questão mesmo de educação para que a gente se distancie, para que a gente use a máscara, para a higienização das mãos. É o que já nos ensinaram desde o ano passado, que nós precisamos agora pôr em prática. Nós ainda estamos vendo muita gente se aglomerando, participando de eventos, com grande quantidade de pessoas e as pessoas adoecendo. E o parlamentar, como eu estou chegando, a gente vai aumentar o número de leitos. Na minha concepção, na minha visão como parlamentar, eu penso muito mais o seguinte, que a gente evite adoecer, evite e evite levar essa doença para dentro de casa. Porque nós já tivemos muitas perdas, muitas perdas mesmo por conta desse vírus. Então seria mesmo uma questão individual, uma questão de cada um de nós, para a gente se cuidar. Não é isso, Jonas? Tem mais uma pergunta para o senhor Chiquinho. Tem uma última pergunta para o senhor. Fique à vontade. Coloca na tela. Boa tarde, professor Chiquinho. Raí, você como iniciante agora da vida pública, o novo edílico na Câmara Municipal. Qual o conselho que você dá como político maranhense, caxiense, brasileiro, na atual conjuntura que a gente está nos passando? Eu diria que não tem nenhum conselho. Eu diria o seguinte, que nós brasileiros, de um modo geral, nós precisamos estudar mais a política. Nós precisamos entender, compreender como é que a política funciona, para que a gente possa participar. Eu digo participar efetivamente. Eu falei agora há pouco do gabinete itinerante. Eu sei que nós vamos ter trabalho para que as pessoas saiam de casa para discutir o assunto, mas nós precisamos participar. Nós temos a Assembleia, nós temos aqui a Câmara Municipal de Caxias. E, por vezes, eu fui assistir muitos assuntos interessantes, importantes, que eu sabia que ia ser discutido e eu estava lá. Mas, normalmente, a plateia, pouquíssimas pessoas que se interessam em fiscalizar, veja bem, acompanhar o político que você elegeu. O povo precisa aprender a fazer isso. Não temer, porque nós, políticos eleitos, políticos que têm mandato, a primeira coisa que nós somos, nós somos cidadãos, como você é um cidadão. Você votou e você tem direito de ser votado. Eu votei e tive direito de ser votado. A nossa diferença é porque nós precisamos de um parlamento que trabalhe, que pense as leis e que proponha para o prefeito para que ele possa executar. Nós somos representantes do povo, mas o povo também deve participar dessa representatividade. Então, a minha opinião, que poderia servir como conselho, é que a população tem que participar. Ela deve participar da vida pública. Se ele quer melhorar o ambiente dele, o ambiente do bairro dele, condições de geração de emprego e renda, ele tem que participar. E não ver o político como se fosse uma pessoa especial. Nós somos iguais, nós somos iguais, iguais. E eu me coloco, mais uma vez, como servidor público, eu sou o menor. Porque vocês são meus patrões, vocês me elegeram, vocês me empregaram como vereador. Então, vocês é que são o patrão. E se vocês são o patrão, vocês é que têm que dizer como é que tem que ser feito. Nós temos nossas propostas, temos nossa visão. Mas a participação de vocês é fundamental para que vocês possam dizer assim, olha, vereador, o bairro tal precisa disso. Então, bora lá, nós te colocamos para você trabalhar. E a gente não se exime dessa responsabilidade. E o político tem que ter maturidade para entender isso. Para entender que a população, ela tem o direito de cobrar. E nós temos a obrigação de, se não atender 100%, mas ouvir a população e poder atender as suas necessidades na medida do possível. Muito bem, a gente vai sair para mais um bloco de intervalo comercial, mas a gente volta já já, não sai daí não. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto